Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Pokémon Violet aqui no canal. Então não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que está achando desse episódio, dessa série de Pokémon Violet da DLC. Também se não é inscrito, se inscreve aí e deixa o sininho de notificação ativa porque só assim você recebe notificação de vídeos novos. Beleza? Dados os devidos recados, só a última coisa, lembrando que eu sempre deixo um card para o último episódio, para o episódio passado no final do vídeo. E aqui no izinho vai ter o card de outras séries ou da série de Pokémon Violet para vocês conferirem, beleza? Vamos lá? Bom, no último episódio a gente passou do último membro da Elite, só que agora a gente vai dar... Eu até falei no último vídeo que esse vai ser um vídeo mais curto, tá? Por quê? Porque eu vou explorar o máximo que der para explorar, tá? Em vídeo e tudo mais. E... Depois eu vou seguir, é... Eu vou encerrar, né? E eu faço o restante que sobrar em off, né? Porque tem muita área e é muita exploração. Não tem muito assim, tipo, ai, vai achar um lendário. Não, não tem. É bem tranquilo. Então, eu vou ficar focado em entregar a gameplay, né? Do que tem aqui, para mostrar para vocês, ó, tem isso, isso e isso. E aí depois eu exploro o restante em off, tá? Ah, Pipa, mas e os lendários? Os lendários eu vou mostrar como que pega e tudo mais. Só que os lendários, eles só são depois, né? Eles são uma parte depois, é um pós-game, né? Por assim dizer, então... Não estou tão preocupado com eles por agora, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, eu vou levar para cá. Tem muito Pokémon que eu já peguei, né? Vamos lá, Pras. Bate ali. Enquanto ele está batendo, eu vou vir para cá. Então, tem M aqui. Está muito Pokémon aqui, eu já peguei, né? Corgo. Sobe. Tem muita montanha aqui também, né? Outro lá, Pras ali. É, as áreas aqui, elas são bem grandes, né? Bate ali, ó. Fofinho. Tá, ali é Cidra. É Órcia, né? E Cidra também tinha uns perdidos por ali. Bate aí, cara. Enquanto eu vou dando a volta. Para ver se tem algum treinador perdido por aqui. Se bem que o jogo também demora para carregar. Os sprites. Então, às vezes até tem. Mas não está aparecendo. Vamos subir, vai. Opa. Eu vi um. Vai dar um tem treinador ali. Se tiver, vai estar aqui para cima. Ou não também. Não cai não. Vai batendo lá. Nossa, cara. É bem grande aqui. Vem aqui, ó. Bate ali. Tem um T.M. Tá. Tem caminho para cá. Nossa, cara. Eu cortei um bom espaço, né? Ó. Vamos descer aqui. Não tem nada. Eu já estou até na missão. Ah, tem um treinador aqui, ó. Olha lá. Às vezes eles aparecem. Bate ali. Eu tenho... Eu já treinei contra... Eu já lutei contra sete. Eu tenho que lutar contra dez. Para... Para conseguir mais um item lá. Daquelas... É... Tipo estudantes que ficam... Na... Nos... Nas áreas de descanso, né? Eles dão essas missõezinhas para a gente. O Smeargle, eu acho que eu bato nele. Smeargle. É que eu bato nele normal. Vou bater assim mesmo. Agora, nesse aqui, eu vou... Eu vou... De Hammer Army. Smeargle. Smeargle. Bate. Nossa, cara. Foco sete. Sesh. Cara, esse item é o item mais utilizado nessa segunda parte da DLC. Mais utilizado. Olha, e o cara tinha ataque lutador. Tá, eu vou... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar esse cara aqui. E... Aqui eu vou atacar sim. Hum, vou tomar dano. Vou tomar dano. Caramba. Porque é... Aquele Spike Shield é para dano físico, né? Não tem problema, não. Não, não vou ensinar nada ainda, não. Oi, ele... Mas eu não tomo dano? Ah, toma lá. Eu sabia que tinha um rolê de dano. Ô, bicho infer... Ah, tinha uma Blissey ainda. Tá. Vamos dar um... Dragão Pulse aqui. E um Hammer Arm na... Eu podia dar até... Um helpinho... Um... Um... Um outro ataque também. Ataque Steel. Olha que filha da mãe. Nossa, esse Smyrgle aí tá dando trabalho, hein? Agora é só bater na... Ah, ela vai reduzir o dano. Porque eu imaginei. Tá. Ah... O que que eu posso... Nossa, tem mais Doom ainda. Flash Cannon nesse cara aqui. E... Eu acho que eu vou dar um Zen Headbutt na Blissey. Vamos ver quanto que tira dela. Mentira que ele não caiu. Mentira, Ayada. Caramba, cara. Pararararã... Beleza. Todo mundo recuperando. Lindo, maravilhoso. Flash Cannon aqui. E... Zen Headbutt ali. Ah, não. Não vai recuperar ela. Nossa. Cara, tem uns treinador que é pior que os caras da Elite. Nossa, e ela vai recuperar mais ainda. Tá, o bom é que a gente também recupera, né? Tá, vamos dar um... Dragon Pulse nela. E um Zen Headbutt nela também. Será que deu certo? Ah, cara. Que bicho chato. Vai ser uma briga, hein? Ixi. Tá, talvez eu consiga derrubar ela agora. Menos mal. 11 mil. Caramba. Bom. Eu nem vi se a luz estava perto de mim. Derrotamos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos subir. Ah, tem um rolê ali, né? Tinha esquecido. Ah, tem uma ca... Nossa, tem uma área aqui dentro. Ah, mas eu nunca imaginei que ia ter item. Ah, esse bin. Tá. Legal. Achei. Agora a gente sai aqui. E não tem nada. Eu achei que ia ter alguma coisa. Tinha aquela área ali. Cara, como que é bugado. Vamos pra lá, então? Pra aquele lado ali. Deve ter treinador aqui também. Provavelmente. Ali em cima deve ter também. Oxe. Quase que bugou. Tá, sobe aqui. É. Assim. Ó, tem um ali. Taca ali. Pegar esse cara aqui. Só... Deixa eu subir aqui, cara. Só pra eu ver se tem item. Não tem. E eu achei que ia ter um treinador ali também. Mas não tem. Tem só aquele cara lá da ponta, né? Vamos ver se tem mais alguém pra cá. Não. Acho que só vai ter o cara que tá lá. Não, tem um aqui, ó. A gente enfrenta esse e o que tá lá. Aí acho que já vai dar 10. Acho que já vai dar 10. Aqui é uma área bem grande também. Esse bioma. Então eu acho que aqui vão ter uns 16 treinadores. Por aí. Mas aí qualquer coisa, a hora que dá os 10, eu vou lá. E... Converso com ela. Aí ela fala qual que é. Porque são três vezes que você conversa com ela. Uma que é geralmente 5. A outra é 7 ou 10. E a próxima, que seria a 16 ou 14. Então só são três vezes que você fala com ela. Aqui. E aqui. Tá, eu acho que tá de boa. Que a gente é Steel, né? Tem bastante Pokémon Fado aqui. E um Grumble agora. Você vai mandar dois também? Ou só um? Tá, só um. Um Iron Head. Acho que o Flash Q não já derruba, né? Show. Nossa, e tem uma montanha ali. Que agora que eu vi. Tem uma mega montanha que eu não explorei. Aqui é a caverna que conecta aquela outra região, né? Acho que eu até enfrentei esse treinador. Enfrentei. É a... Aí apareceu o nome. Eu entrei. E o nome sumiu. Eu esqueci de falar. Deixa eu ver. Chargestone Cave. É a caverna que a gente acha o item pra evoluir o... O... Arcalodon. Tá no andar mais alto. Então é só... A hora... Vai entrar uma parte ali que você vai ter um... Vários andares, né? Três andares. E aí você vai no mais alto. É aí você consegue... O item, né? Aí depois é só capturar um Duraludon. E evoluir. É só usar. Não precisa equipar nem nada. Tem um Nine Tails ali. E uma geladeira. Vou bater na Nine Tails. E eu acho que ela cai. E aí agora a gente... O... O Metagross vai... Dar um Iron Head no... Rotom. Nossa, quase. Que da mãe. Ah! Ah! Qual era a chance... De dar Frozen? Tá. Vou dar um Full Restore. E... Com esse aqui... Eu vou bater nessa daqui porque ela pode ajudar a trabalhar. E aí a gente bate nela que é mais... Certeiro e sem problema. Beleza. Se eu soubesse que você ia ter Dark Pulse... Nem tinha deixado de se me atacar. Acabou. Problema resolvido. Ó. Subimos ali mais alguns Pokémons pro level 100. Tá. Então... Já fiz 10. Vou só dar uma olhada aqui. Aqui tinha umas coisinhas pra cá. Ó. Eu queria achar um Porgoncho, cara. Pra eu não precisar... Ter que... Só trocar pra evoluir. A maioria dos Pokémons de troca... A gente... Acaba encontrando normalmente, né? Pelo... Pelo mapa do jogo. Ou em Terra Raid. O Porgonzio... Eu achei ele em Terra. Ah. Bate ali. Eu acho que eu não vou achar... Não vou ter essa sorte de novo, não. Vou aproveitar. Vou pegar esses itens, né? Tô aqui mesmo. Pokémonzinho aqui. Nossa. Tem mais um rolê pra cá. Nossa. É muito lugar pra explorar. Tem toda aquela área aberta. Mais aqui. Aqui é a ligação. Era o outro lado que saia. Eu já vi um treinador ali. Já vi um treinador ali. E eu vou nele agora. Vamos fazer essa batalha. Pegar uns itenzinhos. Nossa. Item pra vender... Eu vou ter de monte. Esse Steinemurchon aí. Dá tudo pra vender. Vai batendo. Vai que... Eu já subo o Kingdra D. Não vai não? Subiu. Tá. Vamos aqui. Vamos enfrentar. Treinador de número 11. Se eu não me engano. Se eu não tô fazendo as contas doida errada. Geralmente tem três áreas de descanso. Eu achei duas, né? Uma é a do Elite. Eu vou dar um Flash Cannon em você. E vou dar... Iron Head nesse aqui. Boa. Acabou. Já. Quando vem esses fraquinhos assim. É só dois Pokémon às vezes. Tanto que até o dinheiro é... É menos, né? É menor. A quantia que ganha. Aí tem uns que você pega que eles são mais parrodão. Pra dar trabalho, sabe? Tem um rolê ali. Aqui deve ter. Aqui perto. Por aqui deve ter algum treinador. Vou pra cá. Ali em cima não tem lá. Bom, deve ter também. Tem item aqui. Ué, sumiu os Pokémon? Tinha um lugar ali que eu não olhei, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Chegamos. Outro item aqui. Aí, ó. Tati lá. Tem todo aquele caminho pra lá, né? E essa montanha deve ter treinador dentro. Em cima, né? Dentro não, porque dentro é a... É a caverna que eu já explorei. Tá, vamos ver aqui. Se tem alguma coisa pra cá, não. Sobe aqui. Ó, tem um TM ali. E o que que tem aqui? Só alguns Pokémon. Vai ter treinador, não? E ali? Ali deve ter. Vamos dar um pulão. Aí, ó. Show. Ou não tem também. Não tem nada. Tá, vamos pra cá. Ó, ali tem uma... Pera... Pera Rage. Mas tem essa parte aqui de cima, né? Vamos subir rapidão. Aqui também. O que que é aquilo ali? Nada. Vai lá. Bate lá, ó. Ah, Calidon. E já aproveita e pega o item também. Boa. Ali. Ó, já achei outra treinadora. O que que você é? Eu não sei que Pokémon que é esse. Tá, vamos pegar aqui. E eu já vi que tem uma treinadora ali. Eu só quero vir pra cá. Pra ver se tem mais algum treinador pra cá. Ali pra baixo eu já fui. Então eu não vou descer de novo. Sobe, tio. Ah, ali tem item, ó. Ah, já achei a outra área. Ela tá pra lá. Ó, aqui não tem mais ninguém. Tem uma treinadora só ali em cima. Não sei quanta gente. Já bate lá. Ai, sobe. Tá, a treinadora tá ali. Nossa, cara. Olha o tamanho dessa montanha. De estrutura. O quanto que ela tem de coisa pra subir. Tem muita coisa ali em cima. Tá. Acho que eu vou... Por que que ela é Pokémon ali? Ah, é um... Bel. Eu acho que é um... Enti. E Iron Red. Cara, eu vou dar um Zen Redbutt nesse Golurk. Porque ele pode... Dar um Earthquake. Se ele der um Earthquake. Ele derruba os dois Pokémons. Vai, vamos ver se pode... Ah lá, o que que eu falei? Eu acho que ele derruba os dois, hein? Não, só não derrubou por causa do nível. A chance dele derrubar era grande. Derrotamos. Ela deve ter mais um ali pro lugar do Golurk, né? Acabou. E eu usei... Nossa, eu bati tudo aqui na mesa. Tem mais um Minion. Acabou? Acabou. É o último. Acabou. Eu vou ter que recuperar, porque o meu PP tá acabando. Então eu vou ter que voltar lá mesmo. Não vai ter jeito. Eu poderia trocar, né? Tirar um Arcaluzon da frente. Colocar o Kindra, por exemplo. Ou algum outro Pokémon. É como é que eu queria treinar ele. Vai, bate ali. Pra cá. Só pra ver o que que tem pra cá. E aí eu vou ali na... Na outra área. E aí tá só... Não. Ô, Mirardom. Colabora. Provavelmente aqui... Vai ter treinador também. É muito cara, né? Nossa, aqui me lembra... Negócio Elite mesmo. Sabe a Victor Road? Geralmente as Victor Road, elas são extensas. Ó, vou pegar ali. E tem mais uma batalha ali, ó. Você vai bater em todo mundo? Vai, rebate em todo mundo, vai. Aproveita que tá aqui. Nossa, tem uma estrutura ali. Ah, isso aí. Meu Deus, não era ali. Ele não tava atacando. Não tava indo. Tá, vamos lá. Vamos fazer essa batalha aqui. Vamos ver quantos Pokémon ele tem. Porque eu tô com pouco PP. Acho que só vai ser esses dois. Eu acho que só vai ser esses dois. É só esses dois mesmo. Cara, vou meter um Dragon Pulse. Vamos ver se ele derruba. É. Melhor que nada. Melhor que nada. Achei que ia derrubar. Mas, tudo bem. Tá. Ixi, e agora? Não sei não, hein. Falei? Eu devia ter recuperado, né. Mas, a preguiça falou mais alto. Pelo menos o Porgon foi de vez. Eu duro que obrigatoriamente eu tenho que pôr um Pokémon. Se não, eu só seguia. Vou colocar aqui o Kingdra. Vamos lá. Vamos dar um Dragon Pulse aqui. E... Ah, vamos dar um Surf. Vai dar dano em todo mundo, não é? Aí, ó. Derrotou. Boa. Acabou. Eu vou só olhar aquela estrutura ali do lado. E aí, eu vou descer. Pra aquela outra área. Eu não sabia se o Arquilodon era meu. Não, não quero. Vamos ver o que é essa estrutura aqui. Ah, tá. Ela conecta no... Tá. Eu lembrei desse local. Inclusive, eu já até passei ali, né. Bom, vamos pra cá. Passa pra cá. Não tem nada ali. Só uns Golurk. E aí, eu desço aqui. Eu tinha explorado metade, né. Eu não cheguei a vir pra esse lado aqui, né. Só ali que é a entrada da caverna. Que é bem pra aquele lado. E aqui é a outra entrada de caverna, né. Ah, tá. Essa daqui é a parte de baixo, né. Mas tem uma outra parte de baixo, ó. Tá vendo? Mas eu já... Eu tinha vindo aqui. Eu tinha achado essa saída. Eu só não segui porque eu vi que eu já tava na parte de cima, né. Eu falei, ah, não tem porquê. Eu já ia pro bioma polar. Porque não era naquele vídeo a hora, né. A gente tava explorando ainda. Ó, tem uma treinadora ali. Bellosom. Deixa eu só pegar os itens aqui. O que que é? Ah, tá. Aquele ali eu já vi. Eu já vi. É, eu já vi nessa parte, ó. Ali é a entrada da outra caverna. O outro lado da entrada, né. Tem uma treinadora ali. Tem... Aquele canto ali. E tem mais toda essa parte de cima, né. O duro que ele não vai recuperar, né. Tá. Eu achava que aqui virava, tipo... Ia ser a outra área de descanso. Não é? Ah, não. É. É, não chega a ser a área... É uma sala de aula, né. A outra área de descanso... Ah, ou ela é aqui, ó. Eu acho que é aqui. Porque aqui é o Polar Plaza. Que a gente veio por aqui, né. É, eu acho que é essa aqui. Ou é isso aqui, ó. Uma das duas. Mas aí a gente vai ter que subir depois. Né, então vamos... Ah, eu já vou lá batalhar. Porque aí a gente encerra voltando para o lugar lá. Mas tem bastante. Vocês viram? A área é bem extensa. Muito grande. Pokémon Violet, nessas partes de exploração... O legal é fazer live para você explorar, né. O legal é fazer live. Que aí na live você já explora tudo certinho. Tá, eu vou dar um... Flash Cannon, talvez. E um Dragon Pulse, talvez. Eu queria saber por que tem ataque de gelo que dá super efetivo e tem ataque que não. No Kingdram. Pelo menos que eu percebi, né. Boa, acabou. Eu não vi se ela tinha mais Pokémon. Tá, beleza. Show. Cadê o negócio de voar? e Polar Rest. Ah, não. São três áreas. Eu achei. Ah, então... Era uma Classroom... É que tinha lugar que tinha outra... Tinham duas Restrooms, né. Se eu não estou ficando doido. Pode ser que eu esteja ficando doido. É o horário. Já é meia-noite pra mim. Deixa eu conversar aqui com essa moça. Vamos ver o que ela vai falar. Ah, eu tinha que ter derrotado 14. Eu já derrotei. Nossa, tem mais... Quantas tem? Moça, só por desencarna. 16. Tá. Então faltam dois estudantes. E eles devem estar bem ali na montanha. Bem por ali. Que é o único lugar que falta. É essa parte aqui, né. Essa parte de baixo aqui. Especificamente esse negócio aqui da frente. E a montanha. Mas aí isso eu exploro em off, né. Ficou faltando. Porque Pokémon... Pelo que eu vi, a gente já pegou tudo que tinha aqui. Aí agora eu tenho que ir trocando, né. Bom, mas é isso. Não esqueçam de comentar o que acharam desse episódio. Se liga que no próximo a gente vai seguir a história. E fazer a batalha contra o campeão, né. Acredito eu. Pelo que eu entendi. É isso. Beleza. Então um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui. E aí E aí